E vamos direto ao ponto Vamos falar sobre 50 tons de cinza Produção, abre o Photoshop Fala galera, tô aqui de volta e desta vez acompanhada dessa maravilhosa Coca-Cola, ó Com essas bolinhas do prazer, ó, delícia Hummm Aumentando a Maria Braga E eu fiz essa introdução prazerosa E meio tosca, é verdade Mas pra falar a respeito de algo que tem tudo a ver com isso Um assunto polêmico de verdade Dessa vez é polêmico de verdade Mamilos, tá? Até porque a Dakota Johnson aparece 50 mil vezes nua, né, com o peito de fome A gente vai falar sobre o filme 50 fucking tons de cinza O filme que tá mexendo com a cabeça da mulherada E abarrotando shoppings em todas as cidades E fazendo com que muita gente tenha medo de ir ao cinema Porque é impressionante, meus amigos O que um monte de mulher juntas é capaz de fazer No caso, ficar gritando a cada vez que o Christian Grey aparece no telão E sim, sim, antes que vocês perguntem Eu postei no Facebook, eu fui assistir o filme no cinema, tá? Na pré-estreia E junto de mim, obviamente, havia um batalhão de mulheres Já dava pra perceber na hora que a gente tava chegando no cinema A quantidade de mulher por metro quadrado Que não é tão comum assim de se ver Eu era praticamente o único homem heterossexual Naquele recinto Naqueles poucos metros quadrados Com exceção, provavelmente, dos casais Em que as namoradas devem ter arrastado os seus respectivos Pra ficar vendo a putaria rolar solta E de várias tribos diferentes Algumas com cara de patricinha Outras mais descoladas Outras mais marombadas Enfim, não tinha um padrão específico de mulher lá dentro Então, se você é do time que defende a teoria De que essa mulherada é mal comida Que foi o que eu mais ouvi por aí E se você é homem Eu te aconselharia Olhar duas vezes pro próprio rabo Porque pode ser que a sua Respectiva Tenha ido lá assistir o filminho também Mas vamos supor que você Aí do outro lado Tá vivendo em outro planeta E não sabe do que se trata 50 tons de cinza Nos últimos meses E anos Desde 2011 Surgiu um livro novo Nas prateleiras do mundo inteiro Que já vendeu nada mais que 100 milhões de cópias Um livro escrito pela autora E.L. James E por trás dessa história toda Existe uma trama caliente Entre a jovem estudante Anastasia Steele Que num dia qualquer Vai fazer uma entrevista No lugar de uma amiga dela Estudante de jornalismo Pra faculdade Com o multimilionário e galanteador Christian Grey A Anastasia Que eu vou chamar a Diana daqui pra frente E o Christian Que agora vai ser o nosso amiguinho Chris Não tem nada a ver Um com o outro Eles são de mundos totalmente paralelos Tem um cachorro participando do vídeo Eles são de mundos totalmente paralelos e distintos Eles não se cruzariam na rua E começariam a conversar aleatoriamente A Ana é uma personagem muito mais recatada Tímida É praticamente caipira no jeito de ser No jeito de se vestir Uma pessoa simples Enquanto o Chris É um cara boa pinta Cheio da grana Elegante Educado E um tanto quanto misterioso Ele deixa no ar um pouco Esse jeito imponente de ser E talvez você já tenha lembrado De uma historinha Em que uma moça Que parece uma pobre coitada Fica com um cara Que parece ser Mais especial E se você pensou em Crepúsculo Meu amigo Ó Parabéns Porque realmente É de Crepúsculo Que a gente tá falando Afinal de contas Pra quem não sabe 50 tons de cinza Foi escrito Como uma fanfic Ou seja Uma história fictícia Baseada Em Crepúsculo Pela digníssima autora Olha que legal Se vocês não sabiam disso E quiserem procurar A história original Se chama Master of the Universe Só eu coloquei aqui no iPad Pra lembrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido agora no universo E esse sucesso tremendo Da série Também faz sentido Afinal de contas Muito provavelmente Parte dos fãs de Crepúsculo Migraram para 50 tons de cinza Mas o que mais faz sentido É que provavelmente A E.L. James Que escreveu A história Ficou de saco cheio Daquela embromação Que era o Edward Com a Bella Quem assistiu Eu não li os livros Mas eu assisti os filmes Sabe que Não é por pouco Que o Edward É quase chamado De viado na cara dura E ela deve ter pensado Porra Vou apimentar Vou fazer uma história Diferente Em que o negócio Funcione de verdade E resolveu criar O vampiro sadomasoquista Que além de sugar sangue O bicho ainda gosta De dar porrada nos outros O que ela não esperava É que a história dela Fosse bombar tanto Ao ponto dela Trocar o nome Dos personagens Dar uma adaptadinha Nas ideias originais E criar o nosso querido 50 tons de cinza Então sim Se você gosta desse livro Muito provavelmente Você deveria gostar De Crepúsculo Afinal de contas É basicamente A mesma coisa Com um cara Um pouco mais doente Do que o Edward Ou não E é exatamente Esse tempero sadomasoquista Que vem causando Tanto alvoroço Lá fora O livro foi rotulado Como Mommy Porn Um pornô Para mamães Porque ele Fala De sexo Fala sobre fetiches E fantasias Sexuais Que as mulheres Muito provavelmente Sonham E imaginam Mas que não se identificam Quando assistem Aqueles filmes pornôs Por razões Óbvias Inclusive E viu no filme Da Yael James Uma opção Diferenciada Com um pouco mais De enredo Com uma história Mais envolvente Ou pelo menos Mais envolvente Comparado a qualquer Vídeo pornô Que é tão emocionante Quanto um comercial De detergente Ou de sabão em pó E apesar das aparências De bom moço Nosso amigo Christian Grey Gosta mesmo Da pegada pesada O cara gosta de algema E chicote E tem uma sala Toda especial Inclusive Pra isso E todos os tipos De brinquedinhos Do gênero Pra satisfazer As suas Pseudo-escravas Sexuais Se assim A gente pode Rotular Mas é claro Que todo esse empenho Da Anna Não vem a troco De banana Apesar de ela Ter ficado encantada Pelo rapaz O Sr. Grey Fanfarrão Como só ele é Troca Essas gentilezas Por alguns mimos Como por exemplo Coisa básica Tipo Macbooks E carros importados Esse tipo de coisa Que a gente compra Pra qualquer um E aí entra A minha primeira Indagação Particular Por que a história De um cara bonitão Que transa Batendo numa mulher Causa tanta comoção E arrepio Na mulherada Em geral Eu levantei Três opções Um Christian Grey É a beleza Dos sonhos Do imaginário Coletivo Feminino Talvez não Com a cara Do Jamie Dorna Embora ele seja Boa pinta Também Eu tenho que admitir Mas Ele materializa Um pouco Dessa ideia Das mulheres Que leram O livro Ou que vão ver O filme Dois Christian Grey É tão rico Quanto o tio patinhas Ou seja Ele passa Aquele ar De poder Que ele tem em mãos E de tudo Que ele é capaz De fazer E de satisfazer Para as espectadoras E leitoras E o número três Que é Christian Grey É bom de cama Fim de papo Na minha modesta opinião O ícone O sex symbol Criado Só funciona Por causa Desses três pilares Que são A beleza O dinheiro O poder E o apelo sexual Afinal de contas Se ele fosse feio Ninguém ia dar moral Para o cara Se ele fosse pobre E tivesse um fusquinha Parcelado em cinquenta mil vezes Sem saldo No cartão de crédito Provavelmente ele não teria Muita chance Assim como o José Ou o José Que também não é bonito Mas foda-se E se ele não fosse O comedor Que ele diz ser O pegador E tudo mais Ele ia ser só mais Um playboyzinho Endinheirado Metido a besta Em todo caso A Dakota Johnson E o Jamie Dornam Fazem praticamente Um milagre Com o roteiro Que dizem as más línguas Que já não era A grande coisa Eu não li o livro Original Eu não sei Como ele se compara Ao filme Mas de fato Os diálogos E as cenas São tão Trágicas Em muitos contextos Que acabam se tornando Cômicas E é isso Inclusive Que dá Um alívio Para o filme Só para constar Eu vou dar Três exemplos De frases Que meu Eu devo ter cargalhado Muito alto No cinema Na hora que Aconteceu Se você fosse minha Eu te deixaria Uma semana Sem conseguir sentar Eu não faço amor Eu fodo E frase três Dita um zilhão de vezes Ok Mano eu perdi a conta De quantas vezes A Ana Fala ok Como se tivesse No filme A culpa das estrelas Eu achei que estava tendo Uma continuação Do filme E que eles haviam esquecido De avisar os atores Que não era bem Aquilo que eles tinham Que interpretar Mas nem tudo É um desastre Completo Na hora que Os dois Têm uma reunião De negócios E sentam Para discutir O contrato Que o Christian Grey Quer que a Que a Ana assine Afinal de contas Ele pede Um sigilo A respeito Do relacionamento E tem tudo detalhado Toda a traquinagem E a maneira Que ele pretende Dar prazer Para a garota Que puta que pariu É até difícil Até que tem gente Que gosta disso E foi assim Que eu levei Mais a sério o filme Com o tom Cômico E não apenas Com a questão Romântica E dramatizada Da relação Com o sadomasoquista Existem outras coisas Boas no filme A que edite se quiser A fotografia por exemplo É muito bonita Os closes Da hora que eles estão Se relacionando Principalmente Tem um tom Artístico Ângulos Bem sacados E não Soam grotescos Não fica Zoado na tela Outro ponto A favor É a trilha sonora Que encaixa Nas cenas do filme Dá um pouco Mais de ritmo E a sensualidade Que alguns Takes pedem Mas é complicado Você conseguir salvar Um filme Que tem por essência Algo que já não é Tão bom assim É a mesma ideia De eu querer pegar Uma foto Que não foi lá Muito bem tirada Que não é nenhuma Obra prima Por natureza E imaginar Que o photoshop Vai fazer milagre Então Não vai Se a foto Não foi bem tirada A essência Não tem como ser alterada Se o filme Não tem um bom roteiro Como base Se a história E os diálogos Não puderam ser alterados E tiveram que manter A parte ruim Apontada pelos críticos Em relação ao livro Não dá pra esperar Que as atuações E tudo isso Salve E transforme 50 tons de cinza Em um dos filmes Do ano Por exemplo Isso tá longe De acontecer É um filme que veio mais pra alimentar E talvez abrir as portas Pra que as pessoas pensem Em criar Novos contextos E novos enredos Mais interessantes Que tenham esse poder De persuadir as mulheres E falar mais abertamente A respeito da sexualidade delas E dos interesses que elas têm Além do papai e mamãe Rotineiro Eu tenho que comentar Inclusive Que uma menina me abordou Depois que eu saí de cinema Pra saber a minha opinião A respeito do filme E ela disse que o filme Não se equivalia ao livro Que o livro Era mais claro Que demonstrava O Christian Grey De uma maneira mais agressiva Entendeu? Que dava mais Essa notoriedade pra ele Em resumo O filme É meio Agridoce Tá? Então você vai pro cinema Esperando ver uma coisa Um pouco amarga Talvez Se você não é fã Do livro Mas você sai de lá Um pouquinho mais confortável Pelas piadinhas Pela sensualidade das cenas Pela beleza estética do filme Pela parte técnica Muito bem feita Mas se você é um pouco mais crítico Provavelmente você vai sair do cinema Com a sensação de que o roteiro É meio vazio De que tá faltando alguma coisa De que não termina do jeito Que deveria terminar Embora seja uma trilogia Quem sabe numa próxima Eles acertem a mão Talvez não na continuação Deste filme Mas com algum outro filme Do gênero Por fim Se eu pudesse dar Um último conselho Eu diria pra vocês Não serem xiitas Vai lá Dê umas boas risadas Com a mulher Com a amiga Com a namorada Sei lá quem Vocês estiverem juntos Aproveita o clima Quem sabe Vocês se empolgam E fazem alguma coisinha A mais aí pra dar uma apimentada Na relação E se não é tua praia Meu amigo Parte pra outra E um abraço Entendeu Leva o filme Como um cine pipoca Não vai ser nada diferente Do que você já fez Inúmeras vezes Assistindo Sessão da Tarde E se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar o seu joinha O like aqui embaixo Se inscrever no canal Comentar se você tiver Alguma coisa pra dizer A respeito do filme A respeito do livro A respeito da mulherada Sei lá A respeito de qualquer coisa De sadomasoquismo Se você quiser E é isso aí Seus lindos Beijo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau